O que é que está fazendo? Como está? Como é que é que está fazendo? Tranquilo? É bem, não dá para fazer isso. 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 Ok. Vamos pegar uma cena. Não fica, olha, vou dar um conselho, não fica na toa por causa do dia 6. Acho que vocês estão em vento, não sei como é que está a te preparar. E a minha preparação está aí no tabu de ar. Vou mostrar para todos os nossos gladiadores sobre barras. Mais ou menos, melhor gladiadora. Temos a Klein e temos a Gia. Isso nunca é de um lance da Salomão. Espera. Assim, numa frase assim bem curta, o que você acha da Klein? Eu nunca vi essa plantadora. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Eu acho que ela... Ela existe, Salomão, não sei. E quanto a Gia, a Gia. Eu sou da opinião. Você acha que ela é forte? Não acho. Acho até que ela deveria parar de fazer o condimento. Por que? Se não parar. E se não parar, ela deveria mudar muita coisa. Por que? Porque ela tem uma forma muito estranha. Toda vez que você... Não acha que ela é forte? Então dia 6, a menina vai apanhar. E ela é para apanhar. Não está muito apanhada. É para apanhar. Ok. Ela tem que aprender a respeitar a pessoa. Mas ela faltou respeito? Falta respeito. Muito respeito. Pode me tentar ir comendo comigo. Como é que acontece? Ah, essa é uma coisa muito longa. Acho que... Tempo que a gente tem... Então... Não sei, acho que vocês vão entender mais o que eu vou querer transmitir. Eu vou lhe dar uma lição e ela vai aprender. Vai aprender. Tempo que a mulher tem respeito, galamal. Já não rompe bem e ainda fica fazendo uma coisa de palhaçada. Você vê, ela faz com uma gira e faz palhaça. E eu, phenomenal? E é, tranquilo. É? Fala boa, eu visto ela em uma distância, né? E eu, ouvindo, ouvindo. Queria saber por que tem uma palavra? Ah, eu estava falando que você é uma coisa de uma gladiadora. Hã, eu não entendi, tu é boa. Tu é melhor. Hã, alguém que não tem nome no Dalapгоera. Eu nunca me diz, que eu sou uma pessoa de maquina cora, né? Você tem. Tu tem. Mas como é a gira? Você faz esse nome? Eu fui ver alguém. Ouviste, dando mal ao mal, não sei o que sentiu, bateu e tipo... Reparei que é o Salomão, então eu vi a aula. Aqui é no BlackBerry. Então, dia 6, como é que vocês estão preparando? Vai ter uma sábia. Vai ter uma sábia. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Elas têm que aprender a respeitar o Salomão. Eu tenho que aprender a respeitar. Mas você, como senhor... Não me faltas. Ainda bem que passaste por aqui. Acho que você precisa ouvir uma voz de verdade. Ok. Fui eu quem te ajudou a entrar no show de barras. Fui eu quem conversou com o Salomão. Então, vou te deixar um conselho. A partir da batalha dos 10, vai desaparecer. Já não está falando da canelada? Já. Onde é que está? Vai desaparecer. Tipo, a Samuel Laca. Caso eu vi... Vou te dar uma lição. Que vai sentir vontade de parar de fazer recomento. Porque você já não faz nada mesmo. Eu só espero que essa tua boca... Aham. Tu mostres no dia 6, já. Quero ver. Certo. Você é muito confiante com o teu compositor. Eu conheço nega. É pô. Não sei se agora já aportou. Já aportou na piseira. Mas você não me ronde. Você me mandou nos tantos barras. Eu te pedi. Eu não te pedi. Não. Desde o caso que eu sempre neguei. Você ingrata. Desde o caso que eu sempre neguei. Não. Se negaste entraste porquê. Não. Se negaste entraste porquê. Isso entraste porquê. Isso entraste porquê. Você entraste porquê. Espera. Tu achas a Marinela forte. Nunca podia ir na porta. Você é louca. Ela tem muita porta. Essa velha. Na batalha eu tinha que montar. Tirar umas dessas vagas de puxar fio. Que isso melhora. Foi difícil. Confio. Que eu não vi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. A gente tem que ficar. Vamos lá. Vamos lá. Essas vagas assim. Mais de crianças. Não. Vou te mostrar. Vou te mostrar. Vou te mostrar. Vou te mostrar. Não sei se são quantos. Não sei. Não tem nada a ver com confiança filha. Olha gente. Olha se fosse para falar. Sabes que. A pessoa que te escreve. Vou falar uma agora. A pessoa que te escreve. Me pediu 5 mil quasas. Em troca das tuas barras. Vai me mostrar tuas barras. Me troca das 5 mil quasas. Me troca das 5 mil quasas. Me troca das 5 mil quasas. Eu queria fazer isso. Mas seria muito. Sabe o que é que eu vou fazer. Vou lhe dar nos 5 mil quasas. Os 5 mil quasas. Vou te mostrar. Vou te mostrar para você ver. Só para você ver. Mas eu não vou usar isso como. Como jogo. Para eu ganhar essa batalha. Não vou usar nada disso. Não vou nem por isso. Só para te mostrar. Então você mencionou. Eu tenho concorrido outro. Também. É de se mencionar. Não. Vamos ocultar as cenas. Mas eu gostaria de saber. Dia 6 de agosto. A casa vai cair. A casa vai cair. A casa vai cair. Vai cair. Vai cair. O pessoal. Tirar lá. Espetante. Para vos ver. Está a ver. Dia 6 de agosto. Na Mediateca. A partir das 15 horas. Ingresso normal. 2 mil quasas. Ingresso VIP. 5 mil quasas. Eu vou me embora. Vocês vão ficar aqui. Eu não sei se vocês vão ficar fazer o que é aqui. Não. Também ninguém vai comigo. Eu vou me embora. Tchau. 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 Tchau.